União de Vicente, Altivigário, Amarelinho e Morro do Galo Morro dois em um, Rocinha e Borel, Vila Aliança, Ixa, cara do céu Eu não sei porque tanta contradição, as galeras vem pro baile arrumar confusão Me escute meu amigo, preste atenção, tem milhares de gatilhas no meio do salão Não arrume confusão, não vale a pena não, irmão, pare com isso Irmãos, pare com isso E violência não, temos que unir nossas forças do lado bom Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom Sem violência e com muita empolgação Para alcançar a paz dentro do salão Como é lindo, verde o mundo, não é só de maldade Que ainda existe amor e amizade Eu canto este rap e tento oferecer Um gesto de amizade feito pra você Faça a fraternidade, não arrume confusão Curta o baile numa boa, amigo sangue bom Aqui quem fala é o tanto, não gosto de confusão E eu peço, massa panqueira Violência não, não arrume confusão Não, não vale a pena não, irmão Pare com isso Irmão Pare com isso Não, não vale a pena não, irmão 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 Obrigado.